Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre as calopsitas, curiosidades e características gerais sobre as aves. As calopsitas vieram da Austrália como animais de estimação para o Brasil e encantaram os brasileiros. Se você chegar agora no meu universo biológico, seja bem-vindo! Eu sou a professora Helen Santos, bióloga, doutora em biologia celular e aqui no meu universo biológico falamos sobre biologia e educação no geral. Vamos ao vídeo? Essas aves encantaram os brasileiros. Elas são muito companheiras, fiéis aos donos, inteligentes e barulhentas. As calopsitas são aves bem ativas e, como todas as aves, apresentam características e adaptações que facilitam o voo. As aves apresentam apenas uma característica exclusiva desse grupo. Também tem asas e apresentam adaptações que garantem a diminuição do peso corporal para o voo. Como, por exemplo, eu não sei se você já observou, mas as aves atuais não apresentam dentes no bico. Além disso, a ave não apresenta bexiga urinária. Imagina ficar voando aí com mais ou menos 100, 200 ml de xixi. Seria um peso a mais desnecessário. Mas como que as aves fazem, então? As aves eliminam os excretos nitrogenados de uma forma muito concentrada, que quase não gasta água, na forma de ácido úrico. Na verdade, quando a ave faz cocô, ela faz cocô e xixi misturado. A força para bater as asas advém dos enormes músculos peitorais. Nós conhecemos mais o peito do frango, que é aquela carne que costumamos cozinhar. Essa musculatura bem desenvolvida é que é a responsável pelo voo nas aves. Professora Ellen, existem aves que não voam? Sim, elas são chamadas de ratitas, porque elas apresentam uma musculatura peitoral menos desenvolvida em comparação com a musculatura das aves que voam. Exemplo de aves que não voam, nós temos a ema e o avestruz. As calopsitas são aves que voam bem e precisam ser amansadas no seu primeiro ano de vida. Também são aves boas para termos em apartamento. Mas atenção, as calopsitas não gostam de ficarem jauladas. Elas são bem ativas e preferem a liberdade pela casa. As calopsitas demonstram bem a sua fidelidade e o seu comportamento. Quando estão estressadas ou com medo, elas ouriçam as penas da cabeça, formando uma crista alta. Isso significa que a ave está eufórica ou não está gostando daquela situação. Quando a crista ou as penas ficam baixinhas, significa que a sua ave está tranquila e feliz. Algumas espécies de calopsitas podem falar algumas palavras e também assobiar, como os papagaios, porque elas são do mesmo gênero das araras e dos papagaios. As calopsitas integram o gênero dos piscitacídeos, aves bem barulhentas. As calopsitas são aves monogâmicas e têm apenas um parceiro para o resto da vida. Algumas calopsitas demoram anos para encontrar o seu companheiro de vida. As calopsitas podem atingir até 20 anos de idade quando bem cuidadas, mas na natureza, no seu hábito, lá na Austrália, tem registros que as calopsitas podem passar de 30 anos. Além delas conseguirem demonstrar o humor através da altura da crista das penas da cabeça, elas também podem bocejar e ficar com uma coloração escura em volta dos olhos, caso estejam cansadas. Eu acho elas as coisinhas mais lindas desse mundo. Eu até suspeito que o Pikachu foi baseado numa calopsita, sempre achei isso, mas não sei se é verdade. Como todas as aves, as calopsitas têm uma visão colorida e aguçada, e elas precisam ficar no ninho aquecendo os seus filhotes que estão se desenvolvendo dentro de ovos, fora do corpo da mãe. No caso das calopsitas, por gestação, podem vir de 4 a 7 filhotes. A incubação pode durar de 15 a 20 dias e esses filhotes têm o cuidado parental por aproximadamente 60 dias antes de se libertarem dos pais. Eu chego ao fim desse vídeo com 3 dicas especiais para você conseguir manter a sua calopsita muito feliz. Um bônus especial para quem chegou até aqui comigo. Primeira dica. Nunca dê para sua calopsita pão, bolo, leite e seus derivados. Também não coloque na alimentação dela alface e agrião. Esses alimentos fazem mal para a ave. Você, se quiser uma dieta diversificada para manter sua calopsita saudável, pode dar ovo cozido. Isso mesmo. Sem sal, viu gente? E esse ovo deve ser macerado. Além disso, as calopsitas amam maçã, mamão e milho. O milho, eu tenho uma dica ainda mais especial. Você pode dar os grãos separados e de vez em quando fornecer para a calopsita a espiga para que ela retire os grãos. Uma forma de enriquecimento ambiental. Segunda dica. As calopsitas são seres sociais. Portanto, tente ter duas e não deixar a sua calopsita solitária. Isso vai fazer com que as aves fiquem menos dependentes da atenção do dono e mais felizes. Terceira dica. Essa dica é fundamental para manter a saúde da sua calopsita. Ela precisa brincar e dormir. Isso mesmo. As aves dormem. E as calopsitas precisam de um ambiente tranquilo para conseguir descansar. Não acenda a luz em cima dela durante a madrugada. As calopsitas, segundo alguns estudos, podem até ter pesadelo. As brincadeiras são diversas. Você pode, por exemplo, fornecer brinquedos. Mas nada muito complexo. Um pedacinho de madeira que você consegue em qualquer madeireira ou até na sua casa. Nessa madeira, ela vai desgastar o bico, igual faz na natureza. Essa é uma forma de distração que deixa a sua calopsita forte e feliz. Brinque e dê carinho para a sua ave. O entretenimento é fundamental para a saúde. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou das informações do vídeo, deixe seu joinha. Isso é muito importante para o canal. E também ative as notificações. Dessa forma, se inscrevendo e ativando as notificações, você fica por dentro de todas as curiosidades e informações que trazemos aqui toda semana. Muito obrigada. Eu sou a Ellen Santos e te vejo terça que vem, 19 horas.